Vai pra bola, o zagueiro Chico bateu e a bola ganhou altura, subiu, foi embora a linha de fundo. Guilherme Arana, boa bola pro Matheus Cassini, partiu na grande área, pênalti! Ele foi derrubado, o árbitro apontou a marca da Cal e vai mostrar o cartão amarelo pro jogador do Rio Branco que cometeu a falta no lance. O zagueiro Chico foi lá pra disputa de bola, o Matheus Cassini deu um tapinho à frente e caiu na sequência e o árbitro não teve dúvida, com muita convicção apontou a marca do pênalti. Ele acabou dando um toque, o jogador do Corinthians tirou a bola e ele pegou e acertou o pé. Pra mim não tem muita discussão, o chute não tirou o equilíbrio do jogador do Corinthians. Pênalti do Chico que tomou cartão amarelo em cima do Matheus Cassini e é ele quem se prepara pra cobrança. Matheus Cassini, camisa 11 do Corinthians. Aí Thiago embaixo do gol, a chance do Corinthians aos 5 minutos. Matheus Cassini, partiu pra bola! Gol do Corinthians! É dele! É de Matheus Cassini! Aos 5 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti com categoria. Bateu no alto, no canto direito do goleiro Thiago. Enfiou a bola na ponta, partiu Guilherme Arana. Armou o cruzamento, olhou pra área, levantou, é pro Gustavo Tocantins, tirou o jogo, voltou o rebote. Marciel, encheu o pé esquerdo na bola. Guilherme Arana, de primeira já deu o toque pra saída do Marciel. Já esticou a bola pro Gustavo Tocantins. Matheus Cassini acompanha, limpou, Gustavo bateu no canto! Gol do Corinthians! É dele! É de Gustavo Tocantins pra arrancar as lágrimas dos olhos do atacante corintiano. Numa aula de contra-ataque, Gustavo Tocantins limpou, clareou, ficou de frente pro gol e bateu no canto com categoria. 2 para o Corinthians, 0 pro Rio Branco. Boa jogada do Marcinho, Léo Príncipe no fundo, bateu cruzado, Gustavo Tocantins acabou no susto jogando a bola por cima do gol. É que não foi um cruzamento, né? Foi um chute forte do Léo Príncipe. Não tava com o equilíbrio ideal o Gustavo Tocantins pra finalizar essa bola pro gol. Sempre na característica dele, hein? Velocidade. Olha o Matheus Vargas de longe! Que chute bonito, que chute perigoso. Vem arrancando, preparou, disparou a bomba pro gol, bateu roubo pro goleiro Thiago. Rebote do Gustavo Tocantins no fundo, cruzamento, bola pelo alto, desvio de cabeça do Matheus Cassini, bola pra fora. Tocou na frente, Gustavo Tocantins girou, partiu na área, foi desequilibrado, outro pênalti! Mais uma falta na grande área e o Chico vai ser expulso, né? É o segundo pênalti que ele comete no jogo, o segundo cartão amarelo. O Rio Branco perde o seu zagueiro. Tá expulso de campo o Chico. Ele deu um toquinho de leve só pra tirar o equilíbrio do Gustavo Tocantins, que acabou caindo na área. Veja aí de novo o lance. E o árbitro, também com muita convicção a exemplo do primeiro lance, marcou o pênalti aí, Ademar. Foi pênalti, pênalti claro, a expulsão. Ele, na hora que foi tomar o cartão, ele até olhou pro árbitro, tentou reclamar, mas ele sabe. E o detalhe é que o Gustavo Tocantins ainda tentou ficar em pé, mas ele não conseguiu, não teve equilíbrio. Vai pra bola Marciel, de pé esquerdo contra o goleiro Thiago. O árbitro autoriza Marciel, tem nos pés a possibilidade de aumentar pro Corinthians. No pé esquerdo partiu pra cobrança. Gol do Corinthians! Desce pro Matheus Vargas, levantou pro Gustavo Tocantins de cabeça, a bola raspou a trave. Ele ganhou no alto, conseguiu jogar no cantinho, mas a bola passou do lado da trave. Veja o grande cruzamento do Matheus Vargas. E a bela subida do Gustavo Tocantins, mais uma vez, pra você. O bom lance no ataque ficou vendido no meio do caminho, o goleiro Thiago. Lá na ponta, grande lance, o cruzamento, olha o Rodrigo Sã, frente a frente, jogou pelo alto. Olha a chegada do Tocantins, na dividida. A bola sobrou pro Léo Príncipe, que teve a chance. É por trás da marcação o Léo Príncipe, olha aí, na bola espirrada. A subida no quique da bola, enganou, tirou toda a defesa do Rio Branco. Cobrança curta do Vargas, olha o Matheus Cassini no travessão. Tá brigando lá o Gabriel Vasconcelos. Matheus Vargas com habilidade, que belo chute. Que jogada do Matheus Vargas, olha aí, caraca moleque. Corinthians no ataque, cruzamento pra área, bola atravessando. Gabriel Vasconcelos, ajeitou, rolou pra trás, o chute do Maicon. Gol do Corinthians! É dele! É de Maicon! Aos 28 minutos do segundo tempo, um belo chute com uma imensa colaboração do goleiro Thiago. Quatro para o Corinthians! Zero pro Rio Branco, a bola atravessou. O Gabriel Vasconcelos fez o pivô. E o chute do Maicon passou pelo Thiago, que não foi muito firme no lance. Felicidade do goleiro do Rio Branco e o Corinthians aumenta. A bola esticada pro Alemão. Vai tentar o chute, bateu direto! Pau boa pra linha de fundo, o Kaique França. Deu aquele chute no vácuo. Olha o cruzamento, a bola pra área. Grande defesa do Thiago! E agora foi a furada do Matheus Cassini.